Chega mais meu amor, chega mais, sem a depressa que junte o borrigo Para levar-te eu não posso, pra deixar-te do torre perigo Ai, 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 mas que triste partida cruel Quando eu te abraço, meu corpo adormece, seus beijos pra mim é um favo de mel Se o meu coração falasse, não sentiria tristeza e nem dor Ele está fechado com a chave do peito, todo rodeado na roda do amor Ai, 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 mas que triste partida cruel Quando eu te abraço, meu corpo adormece, seus beijos pra mim é um favo de mel Eu te abraço, meu corpo adormece, seus beijos pra mim é um favo de mel Eu te abraço, meu corpo adormece, seus beijos pra mim é um favo de mel Eu te abraço, meu corpo adormece, seus beijos pra mim é um favo de mel